Fala galera, beleza? Slipper aqui, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou estar mostrando para vocês aqui os mercados do nosso servidor. Mercado público, onde os players vão poder colocar suas mesas pessoais para poderem estar vendendo itens para os outros players, ou seja, para incentivar o comércio. Ao contrário do que eu falei no último vídeo, essa mesa pode ser pega sim. Se eu clico aqui, eu não consigo pegar, mas eu vou mostrar o porquê. Primeiro eu tenho que entrar no meu inventário aqui e remover tudo o que tiver nele e cancelar os contratos. Esse é o motivo de que eu não conseguia pegar ela antes. Vocês viram? Eu tirei tudo o que tinha dentro do estoque e não tem nem o pegar. Então, eu tenho que ir nos contratos ativos, selecionar item por item e ir cancelando todos eles. Depois disso feito, eu ainda tenho que retirar dela esses itens que estavam no estoque. Fiquei aqui, foi claro? Todos os contratos cancelados, não tenho mais nada, mas eu ainda não posso pegar ela. Por quê? Porque eu deixei meus itens ali dentro. Então, eu tenho que entrar ali, pegar os itens, remover eles de dentro da mesa. Agora sim, ele vai me deixar eu pegar a mesa. Prontinho, mesa no inventário. Agora, então, é o seguinte, eu vou fazer um cortezinho e vou me dirigir lá para o mercado aqui da ilha. Depois eu vou para o Scorset. Já volto. Beleza. Estou aqui, então, com os itens que eu quero vender. Alguns blueprint, uma turret. Estou com a moeda aqui, as moedinhas para criar os contratos e com a minha mesa. Então, vamos se dirigir primeiramente ali, a 5050, que é o mercado da ilha. Valeu, Jean. Jean Pezzi pela construção do local ali para a gente. Se fosse eu fazer, ia ser um quadradão. Não ia ter nem graça dele, de querer entrar. Não sei se já colocaram mesas lá, né? Vamos descobrir agora. Para quem não sabe onde é a localização, é bem aqui no 5050, é o centro do mapa. Então, a gente quis criar um lugar acessível para todos, que facilitasse a vida dos players virem aqui e colocar suas mesas. Então, a ideia da criação desse mercado é a seguinte. Você quer comprar ovos, quer comprar armas, blueprints, tudo que você quiser comprar ou vender, vai ser só chegar aqui, ó. Aqui é a localização. Vou mostrar no mapa para vocês. Bem no meio do mapa, né? E essa é a localização. Então, aqui vai ser o centro de comércio do servidor. Vamos ver se o pessoal já colocou alguma mesa ali. Se não, se não tiver colocado, a minha vai ser a primeira. Vamos acessar aqui, ó. Está vazio, pelo jeito. Só se colocaram lá em cima. Não. Ninguém trouxe mesa para cá aqui. Então, eu vou colocar a primeira mesa que não serve. Colocar aqui, aqui mesmo nesse local. Eu pego a minha mesinha, coloco usar. Pode ver, ó, construção. Proprietário pessoal, Jean Pese. Mas eu consigo colocar aqui. Isso possibilita que a gente possa, todos possam trazer suas mesas e vender seus itens aqui. Certo? Então, eu vou jogar meus itens para dentro. Vou aqui, seleciono ela. Owner Inventory. Vou mandar tudo para lá. Agora, eu vou criar um por um o contrato. Vara de pesca. Aprendiz. Efetividade 252. Ó. Cliquei em cima. Essa não posso vender. Esse blueprint eu não posso vender. E esse de rifle eu já posso. Rifle Cano Longo Aprendiz. Dano de 153. Então, selecionei ele. Crio o contrato. Esse eu vou vender ele por 15 glory coins. Não, 15 é muito barato. 30. Pistola. Pistola. Posso vender. Dano de 147. Mesma coisa. Criar o contrato. 30 blueprints. Vocês vão vendo que cada contrato que eu crio, ele gasta uma moeda. Esses dois já estão criados. Picareta. Essa é baratinha. Essa eu vou vender por 5. Esse blueprint. Machado. Mesma coisa. Gasto uma moeda. E vendo por 5. Se alguém quiser comprar. Aqui temos então um desenho técnico de crossbow 159. Esse aqui eu vou vender por 11. Aqui sim temos uma ascendente. Um dano de 193. E uma durabilidade enorme. Monstro. Essa aqui eu vou vender por 30 também. Porque ela é muito cara de fazer. Blueprints da espada. 118 de dano. Essa eu vou vender por 5. 6. Para recuperar a moedinha que eu gastei para criar. Essa aqui é a Pike. Com dano de 282. É quase parecida com essa que eu tenho. Então essa aqui eu vou vender. Esse blueprint é muito bom. Vou vender ele por... Sei lá. 26. E essa turret aqui. Vou vender ela por 50. Recuperar meu dinheiro aqui. Só não consegui vender esse aqui. Eu não sei por que. Mas enfim. Então. Quem quiser comprar algum desses itens. Depois o player vai cadastrando. Botando mais itens ali. Conforme queira. A mesa tem mil slots. Aqui eu ocupei 9. Tem mil slots. É enorme. De grande. Então eu tenho 9 itens para vender. Você chega aqui na minha mesa. Eu vou renomear ela primeiro aqui. Para loxinha do slipper. Loxinha do slipper. Você quer comprar. Vai vir aqui. Vai vir em Customer Inventory. E vai ver os meus itens à venda. Quer comprar esse aqui. Deixando o mouse em cima. Ele diz o preço. 30 Glory Coins. Joga. Dá o banho. E ele vai vir para o seu inventário. O item. Beleza? Este então. É o nosso mercado aqui da ilha. Amanhã, pessoal. Eu vou estar colocando uma segunda mesa de player. Disponível para vocês. Ela vai ser praticamente igual a essa. A diferença. É que ela vai. Ela chama Advanced Cooler Player Table. Ou seja. Cooled. Você vai poder colocar ovos. Carne. Kibble. O que mais. Aquela carne seca. Meat Jerk. Ela vai manter. O item gelado. Você vai ter que. Vai. Colocar aqui do lado da sua normal. Para poder vender os itens que necessitam. De refrigeração. Beleza? Agora então. Eu vou fazer um cortezinho aqui. E vou lá para o deserto. Para mostrar. O mercado lá do deserto. Já vou. Beleza, pessoal. Aqui então. Essa é a tela aqui. De chegada. No mapa do deserto. No Scorch de Earth. Eu tenho uma base aqui. Eu tenho uma cama. Obviamente. Eu vou spawnar ela. E no meu caso. Facilita. Porque eu moro do lado do obelisco vermelho. Então. É só eu ir ali. E baixar. A minha águia. Aqui para o mapa. Podem notar. É o meu personagem mesmo. Que veio para cá. Deixa eu botar uma gama aqui. Já estava com gama 2.8. Tudo bem. Vai ficar um pouco escuro de noite. Porque tem players. Eu não vou colocar de dia. Para não atrapalhar o jogo deles. Então vamos aqui. O obelisco ali. Está seguro. Não tem nenhum dino por perto. Vou lá e vou baixar minha águia. Aqui você acessa o terminal. Vai enviar arquidados. Embora você vai baixar o dinossauro. E está vendo o xarope aqui. Oi. Tudo bem com você? Não vai me atacar não? Não? Isso. Tchau. Tchau. Essa é inédita, né? Desinteressou. Bom. Enviar arquidados. Baixar dados de criatura. Olha só. A cela dela está aqui. Aí esse me atacou. Oi. Você é chato? Olha a pike vermelha. Quanto que der de dano. Podem comprar ela lá. Eu tenho 130 de milíço. Eu acho. Dano de combate. Dano de combate 130. E com a pike ela dá 160. Acho que é, né? Tá. Enviar arquidados. Baixar dados de criatura. Está aqui, ó. Importante que a validade, se vocês mandarem para a nuvem, vai valer durante 24 horas. Se passar esse prazo, você ir não baixar de volta. Pode ser no mesmo mapa, que nem eu bati. Enviei ele lá na ilha, eu poderia buscar na ilha. Mas se passar esse prazo, você perde o seu dino. Então, vou baixar ele aqui. Ela já apareceu, ó. Tá aí a águia que veio lá da ilha. Simplesmente eu boto a carne de volta. E boto a cela de volta. Olhem que se ela for fêmea, ela fica com cooldown ali de 1 hora, 1 dia, 11 horas e 10 minutos. Então, você não vai poder fazer reprodução do seu bicho quando fizer essas viagens. Isso eu acho que os devs colocaram para não atrapalhar. Não evitar que os players fossem levando seus dinos de lá para cá e ficar reproduzindo. Aqui também a gente construiu o mercado obrigado ao ritual, que é o ADM aqui do mapa Scorched Earth. Também colocamos no 5050, que também é o ponto central desse mapa. Então, vou fazer a viagem para lá. Vou dar uma acelerada aqui. E quando chegar lá, eu volto a falar com vocês. Pessoal, chegamos aqui. Esse, então, é o nosso mercado do Scorched. Obrigado ao ritual pela construção aqui no Scorched. E o Jean pela construção lá na ilha. Já vamos entrar ali, vamos ver se tem alguma mesa de player. Se o pessoal aqui do Scorched já está negociando ou não. Opa, quase caí para baixo. Então, aqui está o nosso mercado também iluminado. Não tem ainda nenhuma mesa. Com o tempo o pessoal vai pegando. Ah, olha só o efeito. O bicho, quando ele vem do outro mapa, ele fica seguindo você. Tá ok? Fica essa dica também. Ele fica seguindo você. Aqui eu não vou colocar nenhuma mesa, porque atualmente eu não estou jogando aqui no Scorched. Mas, vocês que estão ativos nesse mapa, podem vir aqui e estar colocando as suas mesas e começar o comércio. Isso vai ser gradual, né? Cada vez mais o pessoal vai comprar a ideia e vai participar. Vou voltar lá para a ilha, então, para vocês verem que é bem seguro de fazer essa viagem. Vou acelerar e quando eu chegar lá no Obelisco, volto a falar com vocês. Essa aqui, então, é a minha base no Scorched. Está meio abandonada aqui. Faz tempo que eu não jogo. Mas, quando eu enjogo, eu não demolhi ela, porque quando eu invado a ilha, eu venho para cá. Daí fica mais fácil eu recomeçar. Eu vim para o Obelisco Vermelho, onde está a minha base para voltar para a ilha. Mas, poderia ser qualquer um dos outros Obeliscos. Todos eles, dá para fazer a viagem. Sem problema. Então, tiro a cela. Vou tirar a carne também, para ela não ficar sem comida. Acesso o terminal. Envio o meu dino. Confira se ele sumiu. Ficou a bolsinha ali com aquela carne podre que eu deixei nele. Vou viajar para outra ilha. The Island. Juntar com o sobrevivente. É bem seguro de fazer essa viagem, não tem segredo. As primeiras vezes só que eu sofri, acabei perdendo o personagem duas ou três vezes, porque eu ainda estava configurando o cluster entre os servidores. Então, não sabia direito como funcionava, mas o pessoal dos dois servidores tem feito essa viagem todos os dias, sem nenhuma perda. O pessoal dos dois, eu tinha deixado a coluna. Eu tinha deixado um saco de dormir. Eu tinha deixado um saco de dormir porque eu queria ter deixado o Obelisco verde para voltar nele e já baixar a minha AK. Aqui eu vou ter que spawnar na minha base, então, mas vamos finalizar para mostrar para vocês, finalizar o processo. Eu vou ter que ir ali no Obelisco azul, que é perto da minha base, e buscar a AK. Vamos lá. Vou pegar meu piteiro aqui. Essa é uma dica também, você sempre leve um saco de dormir para deixar do lado do Obelisco, que vai facilitar bastante. Porque senão você tem que fazer esse processo que eu estou fazendo agora, de ir lá no Obelisco para buscar o seu personagem. Por causa que tem aquele tempo timeout, que ele só vai durar 24 horas dentro da nuvem do cluster. Passou das 24 horas, o Dino é perdido. Vou aqui, enviar arquidados, baixar dados, seleciono e baixo ele. Está aqui ela, a comidinha. Olha o saco de dormir que eu havia feito. Beleza. Vou chamar o piteiro, bora para casa. Bom galera, esse foi o vídeo, então espero que vocês tenham gostado. Criamos esses espaços para vocês poderem negociar entre vocês. Com Glory Coins, pode vender carne, pode vender kibble, pode vender ovo, pode vender blueprint, como vocês viram. Todos os itens do jogo que entram no inventário podem ser vendidos. E amanhã eu vou estar colocando então a mesa Coolidge, que serve para vender os itens refrigerados. Ela é bem legalzinha, você precisa gerar a bateria dela, para ela ter energia de manter os itens refrigerados. E essa bateria, se eu não me engano, ela também custa uma moeda e não sei qual é a duração dela, da bateria. Beleza, então vou ficando por aqui. Um abraço para quem assistiu. Deixe seu like, não esqueça de deixar seu like, se inscrever. Um abraço e fui!